Música Música Eu sou o comandante até da possibilidade Mostrei o nome primeiro Nós estamos em mais vantagem Vamos conversar esse negócio Vamos fazer assim Vamos conversar então Vem pra cá recluta Ó seguinte Manda no chat ZM aí Quem acha que o Zunas é o comandante Só o rei voltou em mim O rei voltou em mim Obrigado mano É o seguinte Me segura aí Eu vou matar esses fotos Eu vou matar esses fotos Eu vou matar esses Eu vou destruir Essa porra desse carro O seu ZH Ah não Ah não Eu ia atacar Faz alguma coisa Bizarre Faz Ah foi o de mal também Filho Foi o de mal Vamos rezar então Nós que estás no céu Nós vossos amigos Já fez a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão do cara Não cai hoje Não Não Tá ligado? A DM é menor Tipo ele não tá não te habilindo mais Vamos abordar Vamos abordar ali Vamos abordar Aborda mirada que Tem um cara em cima do carro lá Aborda mirada Qualquer coisa mete bala Mirando a gente pode meter bala Ele é mestrado Aborda Aborda Para o carro Eles bateram Eles bateram Muito atiripir Os caras deram E eles atiraram ainda Deu um tiro ainda Eles atiraram? Foi eles? Aham Eles atiraram ainda Eles aí Atirou para meter bala então Atirou Atirou Mira primeiro Boa E aí Acabou 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 Todo mundo morreu Mas eu acho que tá longe não vai furar Ah não Você acertou mas não derrubou não Não Ali não tem saída Logo lá atrás Lá na frente lá dos homens Lá na frente dos homens Aí Morreu Aí morreu Aí morreu Morificou Aqui peraí Tá aqui Ah bate a testa aqui ó Arrebentei na cara Já não é bonito Morreu Abra o capô aí Para me dar uma olhada Estourado Deu Não tá brindo não Até o capô Acho que amassou Que não tá brindo Eu tava achando ali Que o carburador Estourou na batida É É foda É foda Eu já passei no treinamento aí Já passei no treinamento aí Eu já passei no treinamento aí Nossa ele te ferrou agora Azumar Ele me pegou Ele entrou ali Ele entrou ali Ele entrou ali Ele entrou ali Na esquerda Azumar Ele mesmo Ficam aqui Ficam aqui Ficam aqui Ficam aqui Só tem essa saída Ah isso aí Vai 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 pra frente Vai pra frente Só tem essa saída aqui ó Ele vai ter que voltar pra cá Só fechar aqui Ah lá Já era Já era Eu vou descer Desceram Desceram Fica esperto Ah lá Perdeu já Vai pra parede Cadê esse Cadê o outro Cadê o outro Cadê o outro Tá comigo Tá comigo Tá com você Acabou então Ah não Ficam aqui Ficam aqui Ele chegou de uma Nesse Ele chegou Queto Peraí Cadê o outro 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 Cadê o seu parceiro Ele já meia ele Ele já meia Ele deu fuga Eu já meia ele Eu nem conhecia ele Eu não posso É a fuga da força tática Por que parceiro Eu não sabia de nada Eu só tava dentro do carro Só Ah tava dirigindo o carro E por que o Não Eu não tava dirigindo não Eu nem dirijo Eu nem sei dirigir Então por que o cara foi Vamos dar fuga Vamos dar fuga Eu sei que tava dirigindo Eu sei que tava dirigindo Não Não era porque eu tava dirigindo Não Não Mas por que você veio No carro E deu fuga Você tava correndo aqui Que eu te peguei Tinha outro Tinha outro Tinha outro Vocês ainda derrubou Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Perdeu 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 Pô mano Fiz nada E você E você E você Tá com eles por que Eu tava com ninguém não Eu vi assistindo live aí Ah não tava né Não tava Acabei de chegar aqui Manda real aí mano A casa caiu mano Vai eu vou pegar a aventura Tô falando sério Tô dando força no fundo Ô cidadão Me presta o seu documento aí Beleza Beleza Certo Eu vou dar um puxado no copom aqui E o seu nome Beleza Beleza Mano eu não acredito Tô em quase Tá mas Seguinte aí Você acompanha a gente Mas a casa caiu né O senhor tá com um mandado De prisão aí De busca Isso Você sabe por que Ou não Fuga Brincadeira Zuma já vou levar Esse daqui também Já Zuma Sim vamos levar Esse aqui também Oh mano Foi até algum botão aqui Eis que você Quer dar fuga No Zuma Oh mano Foi até algum botão aqui Ai Ai Eeeeh Eeeeh Eeeeh